O aumento de vendas por meio do serviço Deliver só vem aumentando cada dia mais em todas as cidades brasileiras. E se você pensa em começar um negócio de bolos, saiba que essa é uma excelente modalidade para você oferecer aos seus clientes. Independente se você vai montar uma loja de bolos ou trabalhar da sua própria casa. Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber para montar esse negócio altamente lucrativo. Então eu te convido a vir comigo e ficar até o final. Eu sou a Línia Araújo e esse é o canal Montar um Negócio. Entenda o funcionamento de um negócio de bolos Deliver. O seu negócio será baseado na entrega em domicílio. Portanto, o cliente irá solicitar o pedido, você vai se encarregar de prepará-lo. O entregador fará a entrega no endereço combinado e receberá o pagamento. É um processo muito comum, que já acontece com as pizzas, lanches e comidas em geral. Então utilize o mesmo procedimento e substitua esses produtos por bolos. Simples assim. Mas diferente de uma loja de bolos, onde as vendas acontecem no próprio local. Pois um serviço de Deliver não vende diretamente onde prepara os produtos, e sim através das entregas. Isso vai fazer com que você diminua o custo inicial do negócio e ofereça uma solução prática para o público. Defina os tipos de bolos que vai vender. Uma boa opção é trabalhar com os bolos caseiros, daquele mesmo estilo dos que são vendidos nas lojas e padarias. São bolos simples, mas que vendem muito bem. Assim, você poderá fazer alguns sabores diferentes de bolos e começar a vender por Deliver. Já que trabalhar com bolos confeitados pode dar um trabalho maior no início. Os bolos são o carro-chefe desse negócio. Mas não significa que você poderá vender apenas eles. Afinal, existem vários outros produtos do mesmo segmento que seus clientes podem se interessar. Dispor de um cardápio variado pode te ajudar a crescer ainda mais nesse mercado. Eu vou te apresentar uma pequena lista do que você poderá oferecer. Tortas e doces salgados, pavê no pote, bolos tradicionais, quichas, mini tortas, doces, pudins, rocamboles, entre outros produtos. Algo que poderá ter uma boa saída em sua empresa de bolos Deliver são os produtos na versão Light e Diet. Então procure diversificar seus produtos para ter sempre muitos clientes. Faça um curso de bolos caseiros. Aprender a fazer várias receitas dos melhores bolos para vender é uma ótima forma para iniciar nesse negócio. Afinal, você vai precisar diversificar os sabores e vai precisar de técnicas para fazer os melhores bolos de sua região. E assim conquistar ainda mais clientes. Sem falar que conhecimento nunca é demais. Mesmo que você já trabalhe na área, vale a pena. Eu tenho um excelente curso para te indicar. São mais de 30 receitas inéditas, testadas e aprovadas. Se você se inscrever pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, você vai ganhar 3 bônus exclusivos. E um desses bônus é a planilha de precificação. Esse bônus é incrível porque ele vai te ajudar a não errar na hora de colocar os preços nos seus bolos. Sem falar que o curso está com preço imperdível. O link está aqui embaixo na descrição para você conhecer. Quando acabar esse vídeo, corre lá porque eu não sei até quando ele ficará disponível com esse valor. Local para preparar os bolos. Não basta apenas saber como montar o negócio de bolos de livre. Afinal, é preciso realmente colocar tudo isso em prática. E de início, será necessário preparar o seu espaço de trabalho. O que você vai necessitar é de uma cozinha industrial. Onde possa preparar seus produtos com conforto e qualidade. Mas é comum que algumas pessoas comecem a produzir bolos para entrega até mesmo a partir de casa. Usando a própria cozinha. Se você for montar algo totalmente do zero, saiba que a localização não é um fator mais importante. Pois você não irá vender nada no local. Então você tem carta branca para definir onde vai montar a cozinha para o preparo dos bolos. Se vai ser em casa ou em um ponto alugado. Na parte interna, você vai precisar investir uma boa quantia em dinheiro. Afinal, é necessário ter um ambiente devidamente apropriado para preparar os produtos alimentícios. Seguindo assim as normas da vigilância sanitária. E lembre-se sempre que a estrutura do local precisa dispor de uma boa rede sanitária, hidráulica, instalações elétricas de qualidade, boa ventilação e espaço suficiente para desenvolver o negócio. E além da parte da cozinha, é preciso ter uma área de atendimento. Onde você vai receber os pedidos e fará todo o controle das vendas. Equipamentos para o delivery de bolos. Muitas pessoas começam esse pequeno negócio a partir de casa. Com isso, não precisa investir em muitos equipamentos e acessórios de trabalho. Porém, se você for começar do zero em um novo local, vai precisar de alguns itens. Alguns dos principais são fornos, fogão, um balcão ou mesa grande para montar os bolos, liquidificadores, freezer, uma geladeira, armário, formas para bolo, utensílios de cozinha e muito mais. É ideal que você faça um planejamento e crie uma lista com os principais itens que vai precisar para equipar seu espaço de trabalho. Legalize sua empresa de bolos. Por mais que se trate de um negócio pequeno, que muitas vezes é iniciado dentro de casa, saiba que é preciso legalizar e seguir tudo corretamente. O ideal é começar com o MEI, que é a melhor opção para negócios pequenos. Mas se você for montar algo maior ou que vai precisar contratar mais de um funcionário, será necessário abrir uma microempresa. De qualquer forma, eu recomendo que procure um contador. Ele poderá te orientar melhor sobre esse processo de legalização do seu negócio. Organize os serviços de entrega dos bolos. Quem deseja trabalhar com bolos delivery precisa ter um serviço de entregas eficiente. Independente do tamanho da cidade onde vai empreender, talvez um único entregador não dará conta sozinho. Então faça testes inicialmente e veja se você vai precisar de mais entregadores. Caso você não queira contratar entregadores, saiba que existe uma alternativa para economizar ainda mais nesse início, que é firmar parceria com motoboys, onde eles ficarão com dinheiro cobrado pela taxa de entregas e você ficará com o lucro dos bolos vendidos. Simples assim. Mas atualmente o que tem gerado mais resultados, tanto na divulgação quanto facilitando a vida dos vendedores, são os aplicativos de deliver. Você poderá cadastrar seu negócio nos aplicativos que atuam em sua região e contar com toda a estrutura de vendas e entrega deles. Faça divulgação do seu deliver de bolos. Uma grande sacada é para que as pessoas encontrem sua empresa mais facilmente, ao invés de disponibilizar apenas o contato telefônico, é ter um site próprio com todos os produtos, informações e formas de efetuar os pedidos. Para ir além, você poderá entregar um pequeno cardápio aos clientes após cada entrega, onde tenha todos os tipos de produtos que você dispõe e as demais informações. Essa estratégia funciona muito bem. E não se esqueça também de criar o perfil do seu negócio nas redes sociais para divulgação. Isso fará que seu negócio tenha um impacto muito positivo nas suas vendas. Invista em bons conteúdos diariamente para atrair cada vez mais um público para o seu deliver. Investimento. A etapa que mais vai exigir investimento será a montagem da cozinha que será usada para preparar os produtos. Até porque talvez você vai alugar um espaço e ainda vai investir em toda a estruturação desse local. Além disso, vai ter alguns gastos com a compra de matérias-primas, legalização da pequena empresa, poderá necessitar de colaboradores e vários outros detalhes que acabará exigindo um bom dinheiro. Esse investimento pode ficar entre 8 mil e 30 mil reais para iniciar o negócio de bolos delivery em sua cidade. Se você for começar tudo em casa com os utensílios que já tem, certamente esse valor vai cair muito. Pode ficar na faixa dos 2 mil reais para começar. Lógico que se o seu desejo for abrir algo com uma estrutura melhor e maior, vai necessitar de uma quantia ainda superior. No entanto, dá perfeitamente para começar com pouco dinheiro. Vender bolos por deliver dá dinheiro sim. Tanto que existem muitas pessoas vivendo apenas da venda de bolos caseiros, seja em casa, de porta em porta ou com uma lojinha. Se você montar um negócio focado na entrega, que é o que está em alta, pode dar super certo. Espero que tenha gostado das informações. Não espere muito para iniciar seu negócio. Mesmo que seja de casa, comece pequeno e sonhe grande. Aproveite e me conte aqui embaixo em qual cidade você pretende montar seu delivery de bolos. Eu vou adorar saber. E não se esqueça do seu joinha no vídeo, ele é muito importante. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso! Um forte abraço e sucesso!